Irmãos, nós temos passado por momentos muito difíceis. Eu creio que todos nós estamos vivendo uma época complicada onde está cada vez mais difícil buscar a Deus. Parece que a gente se preocupa o tempo todo com os problemas, com as preocupações e nós não conseguimos orar. Nós não conseguimos buscar a Deus. Isso porque quando não são os nossos problemas, são os problemas das pessoas à nossa volta. E aí nós ficamos como Neemias. Quando ele ficou sabendo dos muros de Jerusalém que estavam derrubados, o rei chegou para ele e perguntou, por que você está com o rosto abatido? E ele falou, como que eu poderia estar diferente? O meu povo está sofrendo. E a Bíblia diz que ele sentou e chorou por vários dias na presença de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo onde nós precisamos urgentemente lembrarmos daquele que nos chamou, que nos vocacionou, aquele que nos escolheu. E hoje eu senti de falar sobre o Espírito Santo. Tem uma música que já me fortaleceu muito e me ajudou muito, que é aquela música que fala, Essa música é maravilhosa e eu me lembro que no começo da minha conversão me tocava muito essa música, eu chorava muito ouvindo ela. E muitas vezes nós pensamos assim, o Espírito Santo está lá em cima e ele agora precisa descer na minha vida. Mas teologicamente, quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que o Espírito Santo já desceu e ele não vai partir mais, ele não vai nos deixar mais. Ele está dentro de cada cristão, de cada pessoa que entregou sua vida para Jesus. E muitas vezes nós temos essa visão de que o Espírito Santo é um poder, é algo muito distante de nós. E aí a gente sofre porque a gente se sente sozinhos. Então eu quero que você abra comigo lá em João capítulo 14. Vamos ler o versículo 15 ao 17. Diz assim, Diz aos discípulos, olha, vocês estão me obedecendo, vocês estão andando comigo e vocês podem ficar tranquilos, porque o Espírito Santo, o conselheiro, ele estará com vocês. Na outra versão diz, o consolador estará com vocês, o Espírito da verdade. Irmãos, nós podemos saber tudo sobre o Espírito Santo, todas as passagens bíblicas, nós podemos falar sobre ele e ainda assim podemos não conhecê-lo. E como que nós podemos conhecer o Espírito Santo, já que nós não estamos vendo ele? Nós conhecemos através da transformação que ele faz na nossa vida todos os dias. Se a nossa vida não tem sido transformada, significa que nós não estamos dando espaço para o Espírito Santo. E aí quando a gente pergunta para as pessoas, você já tem o Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo? A pessoa fala, já sim, eu entreguei minha vida para Jesus. Já sim, eu oro em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas o mais importante, irmãos, não é apenas ter o Espírito Santo, mas é deixar ele governar a nossa vida. Jesus, ele teve sucesso no seu ministério porque ele era guiado pelo Espírito Santo o tempo todo. E Jesus é o exemplo claro de alguém, de um ser humano, porque Jesus veio totalmente em carne, mas é alguém que foi totalmente guiado pelo Espírito Santo. Ele não sabia, muitas vezes, do futuro. Quando os discípulos perguntaram, Jesus, quando é que o Senhor vai voltar? Ele falou, isso compete ao meu Pai, que está no céu. Jesus, ele não sabia de muitas coisas, mas o Espírito Santo revestiu ele completamente. E tudo que ele ia fazer, primeiro ele consultava a Deus. Então ele não sabia nem mesmo quem seriam os discípulos. Mas a Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando. E no outro dia, ele selecionou os doze. Então, ele era totalmente guiado pelo Espírito Santo e por isso havia tanta transformação, tanta mudança. E nós precisamos deixar que ele guie a nossa vida e não tocarmos a nossa vida vivendo na nossa própria força. Você que está aí cansado, sobrecarregado, essa é a resposta que você tem pedido para Deus. Por que está tudo tão difícil? Por que está faltando o Espírito Santo te guiar mais? Governar a sua vida. E eu quero que você abra comigo lá em Gálatas, capítulo 3, o versículo 2 ao versículo 5. Diz assim, Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Então, aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês começaram bem. Vocês começaram deixando o Espírito Santo guiar a vida de vocês pela fé, porque vocês apenas criam, vocês nem tinham, talvez, o conhecimento da palavra, mas vocês criam e vocês viam o agir do Espírito Santo. E aqui ele disse, será que agora vocês estão querendo aperfeiçoar pelo esforço próprio? Irmãos, isso é mais comum do que a gente imagina. A gente começa crendo que é pela fé que a gente é salvo. Pela fé em Jesus, não é por obras, mas o tempo vai passando, nós começamos a pensar, mas eu preciso fazer a minha parte. E realmente, a fé sem obras é morta, mas não é o nosso esforço que vai mudar a nossa vida. Não é querer praticar a Bíblia para sermos aceitos por Deus, não. Nós somos aceitos pela fé. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, é um dom gratuito de Deus. Não é pelo nosso esforço próprio, porque o nosso esforço próprio acaba gerando as obras da carne. E a Bíblia diz que pela carne a gente não consegue agradar a Deus. Então, irmãos, se nós olharmos para o nosso novo nascimento, quando a gente entregou a vida para Jesus, a gente só tinha fé. Nós não tínhamos nada, não tínhamos capacidade alguma de andar com Deus. Pelo contrário, a gente errava mais do que tudo, mas a nossa fé agradava a Deus. E aí Deus operava através do Espírito Santo. A nossa vida era transformada. Então, nós podemos muito bem começar bem pelo Espírito e terminarmos na carne. Podemos começar pelo Espírito e, de repente, começarmos a agir, tocar a nossa vida por conta própria. E aí começa a vir o quê? O cansaço. Porque a gente quer fazer tudo do nosso jeito. A gente olha para a situação do mundo e a gente pensa, eu preciso ganhar dinheiro. Porque no mundo, não tem como viver nesse mundo sem dinheiro. Aí começamos a trabalhar, gastamos noites em claro, tentando arrumar uma forma de ganhar dinheiro. Esse é só um exemplo. E aí a gente se frustra porque parece que nada dá certo. E Jesus disse, não busque essas coisas. Quem busca essas coisas são os pagãos que não conhecem a Deus. Mas busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, o que Jesus está nos propondo é uma vida que é loucura para quem está lá fora. É uma vida de dependência. É você fazer a sua parte, mas crendo que é o Senhor quem vai colocar a mão. É você buscar a Deus mais do que buscar as outras coisas. E esse é um desafio para nós, porque não é algo natural. É antinatural você orar, você consultar a Deus. Pelo contrário, você quer fazer do seu jeito. Você quer ir pelo caminho que parece ser o caminho mais fácil, o caminho melhor que vai dar certo. Mas quando não consultamos a Deus, irmãos, parece que até Deus permite que as coisas dêem errado, para a gente voltar o nosso coração para Ele. Porque o próprio Jesus disse, se nós quisermos ganhar o mundo, não tem como, nós vamos perder a nossa alma. É automático. Você ganha, mas você perde a sua alma. Mas Jesus disse, mas se você perder esse mundo, você vai ganhar a vida eterna. Você vai ganhar uma vida que você não conhece. Essa vida está escondida em Deus. E essa vida que o Senhor quer realizar em nós, é uma obra espiritual, não é uma obra carnal. Amém? Então eu vou meditar com vocês sobre três coisas que o Espírito Santo faz por nós. Para a gente ter bem guardado no nosso coração, para a gente parar de sofrer desnecessariamente. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos consolar. Volta lá em João capítulo 14, o versículo 25 ao versículo 27. Jesus disse assim, Ele estava dizendo, olha, por enquanto eu estou com vocês, mas fiquem tranquilos, não precisa ter medo, porque eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. E Ele vai nos consolar de uma maneira que a gente muitas vezes não entende. Muitas vezes a gente entende errado. Por exemplo, às vezes a gente ora por alguém, que a pessoa está muito triste, e a pessoa sente uma paz. E a gente entende, opa, o Espírito Santo tocou nela. Mas aí, de repente, essa paz vai embora. E a pessoa acha que o Espírito Santo deixou ela. O Espírito Santo já não está mais com ela, como estava durante aquela oração. Só que isso é uma mentira. Isso é falta de entendimento, porque Jesus disse, o Espírito Santo vai estar com vocês em todos os momentos, mesmo quando houver falta de paz, mesmo diante das tribulações. E esse consolo do Espírito Santo, Ele está relacionado às coisas que Ele vai nos lembrar. Hoje eu estou aqui trazendo uma palavra, talvez o Espírito Santo já está aí falando com você, já está te fazendo lembrar de coisas que você havia esquecido, porque a gente se esquece muito fácil daquilo que não devia. Então, todos os dias, nós temos que nos voltar para a palavra, porque nós esquecemos dela. Nós meditamos no problema, e não na palavra, dia e noite. Então, irmãos, o Espírito Santo tem esse papel de nos fazer voltar a lembrar daquilo que Jesus já tinha nos dito. É quando você dobra o seu joelho, você volta a orar, que o Espírito Santo vai te lembrar de coisas que Ele já tinha te prometido. Promessas de Deus lá atrás, que você já tinha esquecido há muitos anos. É muito comum a pessoa, quando ela se desvia, ela se esquece totalmente do que aconteceu com ela, se esquece totalmente das promessas de Deus, e aquilo fica uma realidade tão distante que ela não consegue enxergar que pode acontecer na vida dela. Então, nós precisamos nos voltar para o Espírito Santo, porque Ele vai nos lembrar, Ele vai nos consolar, principalmente nos fazendo lembrar de que Jesus está conosco. Ele não está aqui fisicamente, mas Ele está na presença do Espírito Santo. E Jesus falou, olha, eu vou deixar então com vocês a minha paz, não como essa paz que o mundo dá, porque essa paz que o mundo dá é passageira, mas a paz que Ele vai nos dar é essa certeza de que a gente não está sozinho, nós temos um Pai que nos ama, e essa verdade, ela deve estar acima dos nossos sentimentos. Quando Jesus começou o ministério, Ele sentiu essa paz, e o Espírito Santo veio sobre Ele, quando Ele foi batizado ali por João Batista, os céus se abriram, e Deus falou, este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Imagina a glória que Ele sentiu naquele momento, de saber que Ele não estaria sozinho durante todo o seu ministério e a sua vida. Mas em vários momentos, nós vemos Jesus chorando, Jesus passando pelos momentos difíceis, mas eu tenho certeza, o tempo todo Ele tinha essa certeza, de que o Pai o amava, de que Ele era o filho amado, de que Deus jamais o abandonaria. Amém? Então, essa verdade tem que estar acima dos nossos sentimentos. Na hora que a gente começa a viver, de acordo com aquilo que a gente sente, irmãos, é desespero total, nós ficamos acabados. e lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Amém? A esperança que nós temos, irmãos, no amor de Deus, ela não nos decepciona. Quando a gente coloca a nossa esperança em qualquer outra coisa, a gente se frustra, a gente tenta, a gente tenta numa porta, em outra, a gente se frustra, a gente cansa. Mas a nossa esperança em Deus, ela nunca nos decepciona, porque Deus, Ele derramou o Seu amor em nossos corações, e essa esperança em algo que é verdadeiro, algo que realiza, e pode ter certeza, Deus tem grandes planos para a sua vida. Pode alguma coisa ter dado errado, talvez nos últimos meses, nada deu certo, mas quando você tem a sua esperança, na palavra, nas promessas do Senhor, você ganha força para continuar. Às vezes a gente fica triste, fraco, com medo e com vergonha, por causa do pecado. Isso é muito comum de acontecer, e acontece com todos nós, mas o Espírito Santo vem, e Ele nos lembra, de que nada pode nos separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos dessa maneira, é a hora que o Espírito Santo quer vir nos consolar, nos dizer que nós somos aceitos, que Deus não vai nos abandonar, por causa das nossas falhas, por falta de confiar em Deus. Então, irmãos, Deus não nos chama, para depois nos descartar. O próprio Jesus disse, as ovelhas que o Pai me dá, é para que eu nunca lance mão delas. Jesus não vai nos abandonar, quando nós falharmos e pecarmos. Ele não vai pesar a mão, Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar. E quando você recebe essa graça, esse amor no seu coração, aí você tem força para vencer o pecado. A Bíblia diz, irmãos, lá em 1 João, que o que é nascido de Deus, Ele não vive na prática do pecado, porque a divina semente, que é o Espírito Santo, está dentro de nós. Ele não deixa a gente continuar, ali naquela prática, porque nós já conhecemos o Senhor, e basta que nós voltemos, o nosso coração para Ele. Amém? Viram algumas páginas aí, Romanos 8, o versículo 13, Romanos 8, versículo 13, olha o que está escrito, Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então, irmãos, se nós vivemos de acordo com a carne, nós vamos colher corrupção, destruição, nós vamos afundar o barco da nossa vida. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo fazer morrer as obras da nossa carne, a gente vai viver. Então, quem que nos ajuda a vencer o pecado? É o Espírito Santo. É impossível obedecermos a Deus sem o Espírito Santo. E aqui é interessante que diz assim, e o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, então, nós nunca podemos esquecer dessa verdade, desse consolo. Nós somos filhos de Deus. Não tem como. Um pai pode abandonar um filho, aquele filho nunca vai deixar de ser filho, porque já está no DNA. Nós recebemos o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele, Ele é aquele que nos sela. Quando você sela uma carta, é para que você tenha certeza de que ela vai chegar no seu destino. E Deus já nos selou com o Espírito Santo. E agora não tem mais volta. Mas, nós podemos escolher entre viver uma vida derrotada, uma vida de lamento, de dor, de sofrimento, ou uma vida de esperança, uma vida de paz, de alegria, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Então, a decisão depende de nós, de renunciarmos ao pecado e deixarmos o Espírito Santo nos dar essa liberdade de sermos filhos de Deus. A segunda coisa que o Espírito Santo faz é nos ajudar a ser santos. E você pode olhar comigo o versículo 5 de Romanos 8. Romanos 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Amém? Irmãos, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, começa essa guerra entre a carne e o Espírito. E se existe uma marca de alguém que está salvo, que é salvo por Jesus, é que essa pessoa nunca mais peca em paz. Nunca mais nós teremos paz em fazer algo que desagrada a Deus. Nós podemos fazer algo escondido, mas o tempo todo aquilo vai nos condenar na nossa mente. Nós vamos ficar nos sentindo péssimos, porque estamos fazendo algo errado e a gente só sente paz na hora que a gente confessa e abandona o pecado. Então, irmãos, aquilo que era para ser algo ruim, na verdade, é a maior bênção da nossa vida, que é o sentimento de culpa. A Bíblia diz que a culpa que nós sentimos nos leva para a vida. Esse arrependimento que é gerado pelo Espírito Santo é para o nosso bem. E se não fosse o Espírito Santo, nós jamais estaríamos aqui hoje ou poderíamos estar aqui de corpo presente. Mas não. Graças a Deus, o Espírito Santo, ele nos incomoda, ele nos convence do pecado. Irmãos, se não fosse o Espírito Santo, não haveria esperança para nós. Mas aqui diz que aquele que é dominado pela carne não pode agradar a Deus, porque ele começa a fazer só aquilo que ele deseja e não aquilo que Deus deseja. Mas quando você deixa o Espírito Santo agir, você começa a desejar as coisas que Deus deseja. Muda a sua maneira de pensar, os seus planos, os seus projetos. Agora, você quer que aconteça somente se for para glorificar a Deus. Você começa a querer ser usado por Deus. Você começa a querer, talvez, crescer na vida, mas para ajudar as outras pessoas. Então, tudo vai mudando a sua maneira de pensar e de agir. E aí, o que vai mais te entristecendo é que muitas vezes você não consegue viver do jeito que a Bíblia diz. Ninguém consegue. E a gente, então, fica muito triste porque a gente sabe o que tem que fazer e não faz. E o apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. E ele, então, completa dizendo, quem vai me livrar desse corpo de morte? O que será de mim se eu continuar dessa maneira? Mas então, ele finaliza. Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Então, irmãos, existe uma saída para nós, existe uma esperança. Quando entregamos a nossa vida para Jesus e deixamos agora o Espírito dele guiar a nossa vida. E Jesus disse, olha, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, o Espírito, ele reviveu. Vocês agora, não tem que se preocupar com isso, mas a carne é fraca e se vocês alimentarem a carne, vocês vão ter uma vida derrotada, vocês vão colher frutos amargos, frutos ruins. A Bíblia diz, em Romanos 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o que é que se fez novo, irmãos? Tudo espiritualmente, espiritualmente falando, tudo se fez novo. Por quê? Nós estávamos nas trevas e agora estamos na luz. Nós estávamos do lado do diabo, agora estamos do lado do vencedor, que é Jesus. Mas a nossa carne, ela não reviveu, ela não vai se converter. A nossa carne ainda está morta, e é por isso que nós morremos, porque o nosso corpo é feito de pó e o pó vai voltar para a terra, porque tudo que é do corpo é terreno. Não que a gente tem que odiar o nosso corpo, mas a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar sim do nosso corpo, mas devemos alimentar o nosso espírito. Então, nós ainda habitamos nesse corpo, e eu quero ler com você, vai lá comigo, em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que nós vamos entender qual é a vontade de Deus. O versículo 3 diz assim, A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém? Então, irmãos, a vontade de Deus agora para nós é essa, que a gente viva de maneira santa, na nossa maneira de falar, de pensar, de agir, e que a gente possa cuidar do nosso corpo. A Bíblia diz aqui nessa mesma passagem, na outra versão, que a gente tem que cuidar do nosso vaso e usar o nosso vaso para a santificação. Irmãos, nós habitamos em um corpo, e o nosso corpo está preenchido pelo Espírito Santo. Então, nós devemos zelar pelo nosso corpo, porque Ele é que habita o Espírito Santo. O Espírito Santo decidiu habitar em nós. E nós precisamos agora viver de maneira santa para que a gente não colha as consequências. Então, a segunda coisa que o Espírito Santo vai nos fazer é nos santificar, porque é da vontade de Deus. Deus deseja te libertar do pecado. Deus deseja te fazer viver em santidade, porque isso vai trazer para você frutos bons, vai trazer paz, alegria e comunhão com Deus. Irmãos, a terceira coisa que o Espírito Santo faz, Ele nos ajuda a orar. Volta comigo lá em Romanos, nós já estamos encerrando. Romanos capítulo 8, o versículo 26. Romanos 8, 26, diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Na versão da linguagem de hoje, está escrito assim, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus com gemidos que não podem ser explicados por palavras. Pede a Deus em nosso favor. Irmãos, tem momentos que a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, desanimados ou desesperados, porque não sabemos o que fazer. É nessa hora que o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Porque quando estamos dessa maneira, a gente não sabe nem como orar. Nós não sabemos nem como pedir a Deus. Não sabemos como orar e nem pelo que orar, porque a gente já tentou de tudo, estamos cansados, desanimados, mas o Espírito Santo, Ele pega a aflição do nosso coração e Ele, através de gemidos que não dá para explicar, Ele intercede por nós. Irmãos, é muito comum quando a gente ora, a gente está tão mal, tão triste, por causa talvez de uma doença na família, por causa do desemprego, por causa de um relacionamento que termina, tantas coisas que podem tirar a nossa paz. Nesse momento, nós não temos nem força para orar, nós estamos fracos, mas é nessa fraqueza que o Espírito Santo, Ele quer nos ajudar e Ele vai interceder por nós, porque Deus, Ele vê a intenção do nosso coração e então o Espírito Santo transforma aquilo ali em oração e Ele intercede por nós. E aí, nesse momento, nós simplesmente choramos, nós simplesmente oramos e ficamos ali sem saber o que falar para Deus, mas Deus está vendo as nossas lágrimas, o nosso sofrimento e a gente entrega nas mãos de Deus e a sensação que nós temos é que nada adiantou, nada funcionou porque as circunstâncias não mudaram, a gente acorda pela manhã, continua tristes e aí, parece que nada aconteceu, mas ali o Espírito Santo já começou a agir. Irmãos, e de repente, quando a gente menos imagina, o Senhor vai tirando a gente desse deserto, Ele transforma o nosso deserto no manancial e aí nós conseguimos enxergar uma saída no mundo espiritual, não porque as circunstâncias mudaram, porque às vezes não vai mudar da noite para o dia, mas no mundo espiritual já começou a mudar porque o Espírito Santo entrou na frente, Ele entrou em ação e talvez é isso que você está precisando fazer, gastar um tempo em oração. Você mesmo sem palavras, vai para a presença de Deus e funciona, irmãos, pode ter certeza, você fica ali lamentando e chorando e se abrindo com Deus e falando tudo para Ele e aí de repente o Espírito Santo Ele pega na tua mão e Ele vai te conduzindo, Ele vai te tirando dessa situação. Então eu gostaria que você ficasse em pé para nós praticarmos isso e nós vamos orar agora e você vai apresentar a causa diante do Senhor e o Espírito Santo vai fazer a obra. Irmãos, o Espírito Santo pode fazer em um dia o que nós demoramos vinte anos tentando fazer, em dez anos, em cinco anos e não aconteceu. Quando você sintoniza o teu coração com o coração de Deus, o Espírito Santo entra em ação e Ele resolve aquilo numa naturalidade, numa facilidade que você vai pensar como que não aconteceu isso antes? Por que que eu fui tão teimoso e demorei tanto a fazer isso? Então feche os teus olhos e vamos buscar a presença de Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero te louvar, Senhor, não somente pelas coisas boas, mas pelas coisas que deram errado. Porque é nesse momento que o Senhor vem e o Senhor nos consola e o Senhor nos ajuda a lembrar das coisas que nós tínhamos esquecido. O Senhor nos dá a força que precisamos para vencer o pecado. O Senhor abre um novo caminho na nossa frente. Meu Pai, nós não sabemos por que as coisas dão errado na nossa vida. Mesmo orando, mesmo te buscando, muitas vezes, as coisas não saem do nosso jeito. Mas Senhor, nos ajude a lembrar de que quando uma porta se fecha é porque o Senhor está abrindo uma outra muito maior. Meu Pai, nós não podemos crer que tudo vai continuar do jeito que está. Nós não aceitamos isso, ó Deus, porque nós somos teus filhos e nós queremos que o Senhor tenha o melhor para nós, Pai. Pai, nós não aceitamos ver a nossa família, Pai, na desesperança, no desespero, na angústia, na depressão. Nós não aceitamos, meu Pai. Nós te pedimos por eles. Visita os nossos familiares agora, Senhor. Nós te pedimos sopra sobre eles, Pai. A esperança, Pai, dá uma ideia nova, Senhor. Dá uma solução para esse problema, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, sintoniza o nosso coração com o Teu, porque quando estamos alinhados contigo, meu Pai, nós enxergamos o manancial no deserto. Senhor, venha tirar os Teus filhos, Pai, desse deserto. eu oro por eles agora, aqueles que estão agora me ouvindo, meu Pai, eu Te peço, tem misericórdia, Senhor, derrama da Tua graça, tira esse sentimento de derrota, Pai, esses pensamentos de derrota, de que não somos amados, de que o Senhor tem razão em nos destruir. Senhor, muitas vezes é o inimigo, é o nosso acusador que está nos afligindo. Pai, mas nesse momento nós repreendemos todo o mal, nós cancelamos todos os planos do diabo contra a nossa vida e a nossa família e nós declaramos somos amados por Ti, meu Pai. O Senhor nos amou e o Senhor não vai nos abandonar. Eu Te peço, meu Pai, que o óleo, a unção do Espírito Santo venha sobre a nossa vida agora, que o Senhor quebre todo o julgo de Satanás, todo o julgo de pecado. Nós Te pedimos perdão pelas nossas falhas, meu Pai, Te pedimos perdão por agirmos pela carne e Te pedimos, Senhor, traz uma vida nova sobre o nosso Espírito. Alegra o nosso coração de novo, Pai. Deus, que nós possamos andar sobre as águas e não afundando com medo das tempestades. Senhor, nos ajuda a viver pela fé, a receber e a ser dependente do Espírito Santo pela fé. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos entregando nas Tuas mãos, porque a Tua Palavra diz que se entregarmos de todo o coração a paz de Cristo que guarda, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nos dê a paz. Eu declaro a paz sobre a vida de cada um que está me ouvindo agora. E eu Te peço, Senhor, que a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre nós. Hoje e sempre, em nome de Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Amém.